E a promoção A Casa dos Sonhos, gente, realizada pelo Grupo RCN de Comunicação, fez o primeiro pré-sorteio e já tem 11 participantes na lista. Vamos saber como foi aí e saber tudo a respeito desta promoção tão aguardada. A promoção A Casa dos Sonhos tem gerado muitas expectativas e promete ser uma das maiores ações promocionais do Grupo RCN de Comunicação em Três Lagoas. A realidade de poder ter uma casa própria mobiliada está cada vez mais próxima. O primeiro pré-sorteio ocorreu na sexta-feira, 16 de fevereiro, durante transmissão ao vivo do programa TVC Agora. 11 participantes que compraram nas lojas parceiras da promoção foram anunciados. Então, confira agora os nomes dos sortudos e os locais que eles fizeram o cadastro. Arlinda Inês Paulino Vieira, cliente da Cacciplast. Amarildo Franco, Depósito Gás Avenida. Cleice L. Prachets, DMS Fibra. Luiz Carlos da Silva Jr., Espaço VIP. Júli Massaio Maeda, Instituto Visão Solidária. Geisa Martins, cliente da Megatec. Fabiano Pontes, Posto Paraty e Nikkei. Ana Clara Santos Lucate, Quitutes da Tene. Valdenir Roberto Baldin, Telas Concórdia. Henri Medeiro Gil, Chocoplast. Eleiso Rocha Brito, Drogaria Sete Farma. Cada loja parceira terá um cliente pré-sorteado a cada sexta-feira do mês. Todos os participantes que foram selecionados em um determinado mês vão para a segunda fase da ação. Será uma dinâmica agendada para o dia 2 de março, como explica o gerente de produto do grupo RCN. Se você teve seu nome sorteado, nossa produção vai entrar em contato com você. Você vai até o ginásio da Lagoa, a gente vai passar o horário tudo certinho, e aí você vai tentar abrir a casa. Vamos supor que você conseguiu. Você abriu ali uma casinha que a gente vai colocá-la, montá-la dentro do ginásio ali da Lagoa. Aí você vai automaticamente já para o final da campanha. Você já é um finalista da promoção Casa dos Sonhos. Então, de cada loja, nós teremos um finalista em toda a edição desse nosso evento, dessa nossa gincana externa que faremos. Então, resumindo, toda sexta-feira aqui no TVC Agora, nós teremos esse pré-sorteio. O pré-sorteio de todos os clientes teremos um representante, toda sexta-feira. Mensalmente, são três representantes de cada cliente. E aí, cada um vai abrir a Casa dos Sonhos. Se conseguiu abrir, a casinha ali vai para o final. E aí, meu amigo, aquele que abrir a casa vai faturar essa casa mobiliada um prêmio de mais de 200 mil. Os ganhadores desta etapa serão classificados para a fase final, que deve ocorrer no mês de outubro deste ano. Toda a dinâmica será transmitida ao vivo pela TVCHD, canal 13.1. A Casa dos Sonhos vai entregar um imóvel mobiliado. E para participar, basta comprar nas lojas parceiras da promoção. Fique atento, então, para saber quais são. Estoque Materiais de Construção Tintas Velotex Postos Paraty e Nikkei Instituto Visão Solidária Rede de Postos Sete Mares Drogaria Sete Farma DMS Fibra Colégio Êxitos Comercial Mariano Casa das Cores Casa Aleia Multisoldas Depósito de Gás Avenida Megatec Cassiplast Espaço VIP Chocoplast Quitutes da Tene Telas Concórdia Pet Shop Cat e Dog Morena Mulher Vemks O Vemks Belezi Em Segunda Av